Ontem um gordo na plateia riu, numa hora que não era pra rir. Me deu raiva. E risada de gordo, vocês sabem, é contagiante. Me deu raiva do gordo, mas depois passou. Afinal, qualquer pessoa gorda ou não tem o direito de rir na hora que quiser. Sou mesmo meio de lua, como dizia minha mãe. Mas não pensem que todas as boas atrizes são assim. Tem gente bem tranquila no meio, né? Mas às vezes me dá vontade de parar o espetáculo e perguntar. Por que não ficaram em casa, hein? Por que não ligaram todos pra cá de tarde avisando que não vinham? Mas ia ser pior. Bem pior. Eu prefiro ter essa gente toda me olhando o tempo todo do que não ter ninguém me olhando. E se é pra olhar, melhor que seja no palco mesmo. Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Para me ver melhor. Para me ver, vamos ficar em casa.